A CSTEC-MT abriu um edital para o processo seletivo de professores, com vagas em oito cidades do estado de Mato Grosso. A representante da CSTEC-SINOP, Laysa Rubin, comenta mais sobre esse processo seletivo. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio das escolas técnicas, está com o processo seletivo em aberto, que é o processo seletivo 006 de 2022. Aqui, para a SINOP, nós temos duas vagas para a área de enfermagem e temos duas vagas também para a Novo Horizonte, para a área de engenharia, que são competência aqui da ETSINOP. Aqueles candidatos que tiverem interesse em estar participando do processo seletivo simplificado, eles devem estar entrando no site da CSTEC, que é o www.cstec.mt.gov.br. Lá no site vai ter todas as informações referentes ao processo seletivo, desde a documentação, cargo horário de trabalho, os critérios necessários, avaliação, enfim. Lá no site tem todas as informações. As vagas que estão em aberto não são só para a SINOP, existem oito municípios e as unidades remotas que nós atendemos, que também tem vagas para estar atendendo. Vale lembrar que os salários, eles variam de R$ 2.600 e vão até R$ 5.300. Mais uma vez, lembrando, www.cstec.mt.gov.br. Então, você que tem interesse em fazer parte do quadro de profissionais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre no site, veja as informações necessárias, não fique de fora. As inscrições, elas abriram no dia 7 desse mês e elas vão até o dia 11 desse mês. É um prazo muito curto, então corre para você não ficar de fora.